Toda semana temos atualização da playlist do festival trazendo novos desafios de proeza e hoje eu tô aqui pra te contar o meu segredo de como completá-las Em geral as proezas são com carros de classificação S2, mas existem exceções dependendo da atualização As proezas podem ser áreas de drift, radar, placa de perigo que é um salto, áreas de velocidade e desbravador que é uma trilha ponto a ponto no meio do mato Eu tenho 3 carros pra essas proezas que você pode comprar e com um pouco de tunagem ficam perfeitos O primeiro pra áreas de velocidade e radar no asfalto é o Coniseg Jesco O segundo foi feito pra placas de perigo e desbravador, é o Ford RS200 Evolution da Unigan Por fim, um dos meus favoritos pras áreas de drift é a Ferrari 599 GTB, piorando da Fórmula Drift Agora não tem mais desculpas pra você não completar as proezas do festival Assine o Xbox Game Pass Ultimate e até a próxima!